Há um amigo instante e tenebroso, há um amigo terno e carinhoso, mas não sei como pode ser assim, que Cristo cuida ainda de mim. A minha fé constante vai crescendo, pertinho está, cuidando e protegendo, contemplo já o Deus que ensina o bem, há um amigo que é meu terno, bem, amigo teu pode ele ser também. Há um amigo e está sempre a meu lado, sua mão estende terno e com cuidado, Se tempestade existe em terredor, refúgio há só em seu amor. Morreu na cruz, me redimiu em glória, louvá-lo bem e contarei sua história. Onde acharás tão forte e fiel sustento, há um amigo que é meu terno, bem, amigo teu quer ele ser também.